Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo, há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram, pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Número 1. Observe o mural de fotografias e leia as pistas. Depois, complete-o com os nomes que faltam. Primeira pista. A fotografia de Lívia aparece entre as de Catarina e de Leila. Olha, as setas azuis estão mostrando as fotografias de Catarina e de Leila. Como a fotografia de Lívia está entre as de Catarina e de Leila, ela só pode ser essa que está aqui no centro, concorda? Então, nós vamos colocar o nome da Lívia bem aqui. Segunda pista. A fotografia de Leila está entre as de Joana e de Marta. Olha, as setas vermelhas estão mostrando agora as fotografias de Leila e de Marta. Se a de Leila está entre as de Joana e de Marta, essa outra fotografia com a seta vermelha tem que ser a fotografia de Joana. Então, vamos escrever o nome da Joana aqui. Terceira pista. A fotografia de Maria está acima da fotografia de Lúcia. Olha, a seta verde agora está mostrando a foto de Lúcia. Como a fotografia de Maria está acima da fotografia de Lúcia, essa outra fotografia que está com a seta verde apontada vai ser a fotografia de Maria. Então, vamos escrever o nome dela aqui. Quarta pista. A fotografia de Ana aparece abaixo da fotografia de Bia. A fotografia de Bia é essa que está apontada com a seta roxa. Como a fotografia de Ana está abaixo da fotografia de Bia, essa fotografia que agora também está sendo apontada com a seta roxa vai ser a fotografia de Ana. Então, vamos escrever o nome dela aqui. Prontinho, agora não está faltando mais nenhum nome. Número 2. Felipe saiu do elevador de um prédio e viu a placa. Corredor A, salas 21 a 30. Isso significa que no corredor A estão as salas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ele também viu lá corredor B, salas 31 a 40. Então, no corredor B estão as salas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. E ele também viu corredor C, salas 41 a 50. No corredor C, então, estão as salas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Agora, vamos olhar as direções que essas setas estão mostrando. A primeira seta aponta para a esquerda. A próxima seta, nessa situação, significa em frente, seguir reto. E a outra seta aponta para a direita. Complete as frases a seguir com as expressões a sua direita, a sua esquerda ou em frente. Letra A, para ir à sala 35, Felipe deve seguir... Bom, veja que a sala 35 está ali no corredor B, portanto, Felipe deve seguir em frente. Letra B, para ir à sala 24, Felipe deve seguir... Veja que a sala 24 está no corredor A, então, ele deve seguir à sua esquerda. E letra C, para ir à sala 43, Felipe deve seguir... Veja que a sala 43 está no corredor C, então, ele deve seguir à sua direita. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho